Alfa, beta, gama, delta, alfa, 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 alfa. A primeira letra do alfabeto grego, da cultura helênica. Quer aprender a ler o Novo Testamento em grego, no original? Então, corre aqui, ó. Esta é a primeira letra do alfabeto grego. E a segunda é beta, beta, alfa, 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 beta. Eu volto. Inscreva-se no canal Bíblia com Francisca e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia.